Ela me ligou pro patrão, deixou o banho na mão e foi pra mim espalhecer Gostou a solução pros problemas que ela tinha Deu um giro na cidade quando decidiu me ver Aventou no meu portão, com lágrimas do rosto Quase que eu sinto um gosto quando eu lembro dela assim Eu posso a peitar a mão no gesto desesperado Saudade mudou, ela se entregou pra mim Diz que não tá bem Mas meu olho virá dizendo que tá fora em casa Se pudermos tão demais, com paz E se jogar no mundão, sem noção nenhuma Do que pensa ou faz, diz que então, meu amor Cê sabe que eu sempre te quis, que vou creio me procurar Se quiser desabafar, fica à vontade Mas vou poder essa saudade, eu não vou te deixar falar Mulher, cê sabe que eu vou te dizer Os seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Que hoje eu vou te fazer Mulher, cê sabe que eu vou te dizer Os seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Que hoje eu vou te fazer Mulher, ela levanta antes de mim capricha, não dá viagem só pra me agradar Menina, a cena da minha vida é ver que a minha menina é linda Como a gente vai dormir ainda é boa, boa, boa Sei lá, ela é um bolso de qualidade, depende de cada jeito dela É um no rio ao sul, a mulher causa um efeito, responde Se não for poder ver, tem um convite que ela tem no coração Ela diz que não tá ruim Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro Se eu te agarro no nosso selo, eu não me lembro, eu não me lembro Eu disse então, lembre Tu sabe que eu te crítico, esquivo, que lei, que bebeu Se quiser desabafado, dá vontade, mas controla essa saudade E não te deixa falar Tu sabe o que eu vou te dizer, os seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Que hoje eu vou te fazer, mulher Você sabe o que eu vou te dizer, os seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Que hoje eu vou te fazer, mulher Woohoo 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 Woohoo